e fala aí pessoal beleza todo um prazer em mais um vídeo aqui pra vocês e hoje estamos com nossos bônus points gravar um videozinho pra vocês aí amanhã já muda as caixas um dia do restante para você que não viu nós abrimos essas caixas aí essa semana veja lá e confere para ver como que ela tá para ver se compensa você abrir ou se compensa focar em outro do site o cupom oito que tem ativo beleza 40% de bônus a partir de 1 dólar você pode preencher o formulário e a partir de 1 dólar você pode depois fazer no site depois 1 dólar vem 1,40, 10 dólar 14 dólar 100 dólar 140 não é específico se chegar precisa de 1 dólar 10 dólar não você pode depois 1.40 aí você vai dar 40% e 1.40 em cima disso entendeu enfim então bora pro vídeo galera galera eu vou gastar esses bônus pontos aqui vou fazer o seguinte desculpa se tiver latido de cachorro aí mas é o seguinte vamos abrir aqui o que ficar de saldo de bônus ponte taca no como que fala no aprimoramento valor 16 dólar 16 dólar 16 dólar já faquinha? não integral 9 dólar isso mais uma bora que bora podia ficar nessa uva hein se eu já tivesse p2 me feia bonito tend game aqui parece ser feia mas não é feia não a gente tem 500 nem 10 dá 5 bora e vamos ver a casa imove god e Hmmm blu de porta é isso tudo 113 dólar Ok deu para 224 Poderia ter passado hein xl compartilho box já foi 100 dólares 32 E galera eu voltei aqui Seguinte No total deu 177 dólares A gente vende aqui A gente vai abrir 1000 dólares 77, vamos tentar transformar em 500, não, 300 Vai 77.16 300 Pega essa Huntsman aqui Podia vir de vera, né? Acho que não veio Não De 1000 dólares, galera Vamos ver o que a gente vai fazer hoje aqui De Vamos abrir uma nidinha aqui Que era o Pink gosta dessa caixa aqui Que eu vou trazer pra gravar Pra gente Passou luva Cinco 10, 10, 10, rápida Outra T-Vision 10, rápida Foi a paladinha Cinco dólares Mas não pagou 10, 10 Daqui Lento Bora, bora, bora 14, 14 14 Uma taquinha God Uma boa Fade Não De stream 158 God 44 158 É demais, né? Filho de james De 10 De 10 Dez Antes dessa Podia vir outra faca, hein? Não ia pedir muito, hein? Deixa eu ver Vou abrir mais uma delas Vou abrir mais uma delas Passou duas facas na lua 34 Essa aqui não foi boa, não Abri aqui A caixa do Thor Vamos ver Vamos ver Passou 49 Nossa Abri aqui 10 Acabou que a gente abriu todas as facas semanais, hein? Copo e fade Passou É que foi muito ruim também 133 Não, a taquinha não foi tão ruim assim, não Agora aqui, gente A gente vai aqui, né? De faca Um de faquinha Uma lazy taiga Uma E uma carinha de ice O restante a gente vai no aprimoramento Nossa, a lazy taiga tá me trollando demais Vou até vender essa Vou até vender essa Fingir que nem abri Vem a faquinha pra gente Por favor Faça Boa Falcon Tem quanto? 68 Goa de pra goa Me dá a última chance pra lesitar aqui Bora Vem a faga também Esse tigre me ama, cara Tem base não Ai 46 dólares Duas dessas Só vem a faca ou não vem? Não vem Mas ta bom Galera A gente ta de 1.600 Começou com 900 Deixa eu ver aqui O que que ta pra gente fazer Galera, a gente vai fazer uma loucura aqui A gente tem 600 Deixa eu vender tudo Parece uma loucura? Parece Vamos fazer o seguinte Menos saldo Pega 200 Consome 600 Consome 600 E vai ser 100 Se a gente ganhar 2 Se a gente ripar Já era E veio 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 God God Vou tentar agora uma luvinha Pra combinar 200 200 200 Fui Esse aqui já não veio Galera, to pensando bem aqui Eu to com 800 dólares Vou abrir Vou abrir Mais uma Carinha de ice E vou finalizar o vídeo Pelo menos a faquinha é top Eu tiro Hummm Aqui foi Que machucou Vão? Machucou, machucou mesmo Vem aqui Coisa tae Coopera com a gente Coopera com a gente A gente sai pelo menos feliz Um dia Com você Que você não nos ama mais É Tigre não quer a gente mesmo Deixa eu ver Aprimoramento 52 Pra 300 Bora 52 Pra 300 O que é essa daqui? Podia vir Ó Passou um tiquinho Galera Esse foi o vídeo Estamos saindo aqui com Vou vender esse aqui Não vou ficar correndo De raiva Vamos sair com essa faquinha aqui Comprar uns brindes Pra vocês Beleza? Lembrando Código 8 brindes Ativo 40% de bônus A partir de 1 dólar A visita Que pode preencher o formulário E tá ganhando essa porcentagem aí Quando depositar Beleza? Vou finalizar o vídeo por aqui Valeu Valeu Fui